Sangue, 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 sangue E mais em 3, 2, 1, e lá Então demorou, tá suave em viagem, hoje cê se atrasou Mas pode ficar lá na sua responsa de verdade Que esses dois só fiam contra mim, não vai dar metade Não vai dar metade, cala a boca meu amigo O último que falou isso me fez só e saiu dividido Mas a sua boca, você vai ser cobrado Não chegou atrasado, você é só um atrasalado De você ninguém gosta, se nós se multiplicar Vai tá multiplicando bosta Sinceramente, posso tá atrasado Mas eu só tô no meu tempo, disso eu não tô enganado É que pede viradubo, contigo eu faço a bosta Só que você é o tipo não orgânico da tal bosta Só que parceiro, conversado é instantâneo Divide em a sua cabeça, hoje eu fardo o seu tranho Parte o meu tranho e sai em formação Bosta viradubo e cê não vira nada não CH, seu bagulho é só gritar Nós sai dividido e é quebrada, nós divide pra somar Eu grito, essa é a minha reputação Somos Zayatim, depois do grito que vem a transformação Por isso, eu vou além Cê multiplica, eu cresço na vida Sem diminuir ninguém Eu também não diminuo Pelo contrário, parceiro, meu mano, eu só fluo Você já tá ligado Que eu não sou calouro Eu mostro minha força sem deixar meu cabelo loiro Realmente é resistência Por isso que aqui eu não tenho minha consciência Só que pra você, meu parceiro, eu sou verdadeiro Fala que vai dividir, desmerece o seu parceiro Barulho para cima de Vasco e Riach Diferente, diferente Barulho para cima de Maria e CH O CH Só pra confirmar, é o Vasco e Riach Amarindo CH O CH CH 1 a 0, certo o tropa Quem terminou? Começa! Joga lá, joga lá no alto, caralho Joga lá no alto Se eu sou tão quente, levanta a mão, caralho Enquanto não, acha que eu vou ficar com medo E a gente pode ter troca Essa é a história do ar, alguém te chamava Mas não deixava Mas não deixava Mas não deixava Mas não deixava Será que vai acendê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas não deixava e jogou caralho aqui na paz O que vocês querem ver? Sandi Vão! 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 Você tá cheio de caô Primeiro você não tá em estilo sante Você tá em estilo júnior Essa aqui é a parada, sinceramente pra mim você é um otário Se bater é um esporte Dá pra ver que eu sou um atleta, você é um sedentário Na verdade, não porque Serão uma dona é ser improvisado Se você fosse um atleta na arte de fazer rima Tava aposentado, por isso mesmo não adianta Sinceramente, essa é a conduta Porque você não tá representando O freestyle e a rima nem a nossa luta Ah, realmente mano, pra mim Você é um fracassado, tô em estilo sante Porque estilo CH é um estilo inadequado Entendi, não é super saiyadipa A realidade ele não acordou Na vida real, você não fica forte se você lançar um nevô Ah, eu não vou lançar um nevô Sabe por que você vai ser rato Quando o CH chegar aqui na batalha é hoje Você vai fracassar Cala sua boca parceiro, sabe por que hoje eu não vou levar Eu vou fazer reter a merda do Tão Sul Eu não sou neve, eu sou magma Ah, então era igual irmão Você tá ligado que você é um peste Você brinca na neve, eu faço bagulho Eu brinco na leste Essa aqui é a diferença, irmão Você sabe eu vacilão Você não é um atleta Em questão de bater atleta do ano, seu Jão Você falou que você brinca na leste Só que parceiro, você não é underground Você não entendeu o lance da brincadeira Por isso que você perde nesse playground Já não adianta Você der de pena esse desconegador E sem escorrega Entra as barreiras, só o dano com a dor É porque nós é real vagabundo É CS e CL Nós brinca na leste, eles brinca na neve E fica gelado no IML Não adianta você gritar demais Porque rima de verdade você não tem Isso demonstra que você não é capaz Terceiro, 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 Terceiro Se vocês me tiram terceiro Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Aê, CH e Maria começa Já joga, vou pro outro Fiquê Terceiro, cabuloso Grita o quê? Só o quê? Mata o J.A.B Mata o J.A.B Levanta a mão Levanta a mão O J.A.B Fala Fala J.A.B Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Mata o J.A.B Fica numa ponte com fogo e racista, madeira de jet Mata-se cara no jet Mata-se cara no jet Fica numa ponte com fogo e racista, madeira de jet Mata-se cara no jet Rima-se em 3, 2, 1, Rima Tchau, tchau, passa o valor de modificação na rota e seu testoma Pode ter certeza hoje na batalha vai modificar a hematoma Sabe por que hoje no rap eu vou te ensinar uma adição CH mais Maria Funda, reage e faz que é igual eliminação Irmão, sei que eu ia me atacar com o assunto lá do primeiro round Falei que a batução hoje a zona leste é meu playground Agora irmão, eu vou te mostrar como você não é inteligente Você tá pensando naquele passado e como pensar nunca vai ser pra frente Mas você não entendeu, você não acompanha a trajetória Por isso que existe museu, porque é do passado que se faz história Por isso mesmo sim, você morre e essa é a trajetória Você tá focando muito no presente e esqueceu do seu agora Essa aqui é a diferença do MC bom e do MC otário Quem vive de passado é museu, quem vive de futuro revolucionário E você não tá rimando na rinha A matemática é simples, 2 MC menos aqui na florinha Eu não sei da florinha, você vale aqui é revolucionário Vai dizer pra mim por que você veio com um rap precário Você falou uma barata parceiro Por isso agora você corre perigo Você aprendeu no seu presente Você ficou autente Você caiu no rosto do inimigo Precariedade gera revolta Sinceramente é verdade Você tá aqui mas você não se solta Precariedade gera revolta Então se assuma E toda revolução no final das contas nasceu de uma Você falou que errei o revolucionário Na minha frente Por isso mesmo se encaixa os um vinte Só que mostra o que não vai ser potente Só que parceiro Agora eu te explico a verdade Se você tá sofrendo com seu futuro não revolução É só a ansiedade O... 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 Você grita demais, mas tem no rima quem dera seu neurônio e acompanha as suas cordas vocais Aê, vamo pra votação, vamo pra votação, cês que começou, né? Aê, vamo pra votação, só uma dupla passa Falando pra quem gostou das rimas de Marinha e CH Falando só, diferentemente, valeu pra cima de Vasco e Riage! Boa! Vasco e Riage para a próxima... É isso mesmo, né? É isso mesmo, Vasco e Riage para a próxima fase!